Música Vamos lá seu machixe elétrico Vai Ciclou, 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 ciclou É tão maravilhoso o nosso amor É tão maravilhoso o nosso amor Ciclou, 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 ciclou É tão maravilhoso o nosso amor Ciclou, 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 ciclou É tão maravilhoso o nosso amor A nossa vida em cada dia O nosso amor acontecer Se tem alguém que me perca Deixa alguém sorrir Vamos lá Vem brincar, pode chegar Deixa eu ser Só tem o seu torcer Ciclou, 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 ciclou Ciclou, 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 ciclou Só tem o seu torcer Vai Vamos correr pra lua E perceber que ela corre com você Não custa perceber Que ela pode nos guiar Vem cá, pode chegar Deixa eu de vencer O sol trouxer você Vem, vem, vem Vem cá, pode chegar Deixa eu de vencer O sol trouxer você Ciccola, 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 ciccola Tô maravilhoso com o salão, tô maravilhoso com o salão Gandaia, hoje é dia de gandaia Gandaia, e o DJ já tá jogando Sertanejo, magaxé, tá todo mundo louco Tá lotado de mulher, tem morena me esperando Uma ideia que só me reza, aumente o sorra E hoje eu vim pra cá no saco Se dane o mundo, hoje eu inventa Se dane o mundo, hoje eu inventa Hoje é dia de gandaia Canta, hoje é dia de cantar Canta, hoje é dia de cantar Canta, hoje é dia de cantar